Oferecimento Gorilla Blu-ray LG 12x de R$ 84,96 E aí você vai ver vários nossos programas, a gente já entrevistou muita gente legal, a gente já desmascarou muitas farsas da web aqui no programa E você também pode entrar lá no www.e-farsas.com que tem muita coisa lá para você verificar se é verdadeiro ou falso, a gente faz várias pesquisas lá, toda semana tem coisa nova lá no site Vamos começar então o programa com uma brincadeirinha que a gente faz aqui que é o é verdadeiro ou falso? Valendo a camiseta, hein? Hoje sai a camiseta do camisetasdahora.com É verdadeiro ou falso? A internet é mesmo uma caixinha de surpresa A todo momento somos surpreendidos por vídeos engraçados, assustadores e até bizarros Essa semana o e-farsas vai te mostrar esse vídeo que mostra uma paródia Onde uma pessoa aparentemente fantasiada de Jesus sai cantando pelas ruas e dançando ao som de I Will Survive de Gloria Gaynor No final do vídeo, para espanto de todos, o dançarino acaba sendo atropelado por um ônibus Valendo uma camiseta do camisetasdahora.com, o e-farsas te pergunta se esse vídeo é verdadeiro ou falso? Então, o que você acha? É verdadeiro ou falso? Entra lá, ainda dá tempo, hein? Entra lá no www.e-farsas.com e responda-se esse vídeo aí, ó O que você acha? O vídeo pode ser que é falso, pode ser que seja falso Mas será que ele foi atropelado no final mesmo? Dá uma olhadinha lá, ó Vai sair a resposta hoje, daqui a pouquinho E o Felizardo aí, ó Vai poder escolher uma camiseta, ó Igual essa daqui Ou qualquer outra Que tem lá no camisetasdahora.com Eu quero mandar um abraço pro Marcelo, lá do Camisetas da Hora Que mandou uma tonelada de camisetas pra mim Eu vou ficar usando aqui no programa durante esse ano Tem muita coisa legal lá, igual essa aqui, ó Camiseta bebaça Muita camiseta engraçada Tem umas camisetas mais sérias lá Tem camiseta pra gordinho Ele mandou pra mim uma camiseta pra gordinho, assim, desse tamanho Que eu dei pro Daniel Alves Que ele é gordinho Ele vai gostar de saber que eu chamei ele de gordinho E eu sortei pra ele Só tinha ele de gordinho que eu conheci e eu dei pra ele Valeu, Marcelo, muito obrigado E entre lá no camisetasdahora.com Veja as camisetas que tem lá, tá bom? Então, vamos lá Até um tempo atrás Eu já tinha feito uma pesquisa lá Com as pessoas imitando a Beyoncé no YouTube Tem muita gente imitando Foi fácil fazer essa pesquisa Então o resultado você vê aí No Deu na Web Imitadores da Beyoncé Dá uma olhada Imitadores da Beyoncé Now you're on a trip But another brother notice me I'm up on him He up on me Don't pay him any attention Just cry my tears Take the three good gifts Can't think that at me Cause if you like it Then you should've put a ring on it If you like it Then you should've put a ring on it Don't remain What you think That he wanted Cause if you like it Then you should've put a ring on it Oh 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 E aí 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 E aí